Se tem um negócio que caipira gosta por demais, é a tarda do benzimento. Benzimento e simpatia. Mas quer ver, caipira gosta muito de benzina de lombriga assustada, lombriga desconfiada, lombriga desajeitada, lombriga desengonçada e a simpatia. E essa história que eu vou contar pra vocês envolve uma simpatia e com uma aparentada minha, há muito tempo atrás, da Tatiana, minha sobrinha. Tatiana é nome de caipira, hein? E a Tatianinha, a danadinha da menina, ela zombou de eu. É, zombou de mim. Sabe do que que ela zombou? Da verruga que eu tenho aqui bem na ponta do meu nariz. E a danadinha da menina chegou e tirou o moço da minha verruga. Falei, você vai continuar me tirando, você vai por causa da verruga? Vou. Então eu vou pinchar uma merdição, não sei, você vai ser uma verruga, não sei. Fiz uma verruginha de faz de conta, joguei nela. Mas pessoal, por incrível que pare, dia seguinte, a menina amanheceu com uma verruga saindo do nariz, que parecia um pingente assim. E a mãe da Tatiana veio tirar a satisfação comigo, ó. Aí eu falei pra ela, Márcia do céu, Márcia é minha irmã, a mãe da Tatianinha, né? Falei, Márcia do céu, você me desculpa, mas isso aí é uma coisa fácil de resolver. Uma simpatia cura isso, ó. Você vai fazer o seguinte, Márcia, pegar a Tatianinha, põe ela no colo, certo? Menina era pequena, mas era gordinha, pesada, né? Põe ela no colo, você vai dar sete voltas na casa, durante sete dias. Sete voltas por dia, durante sete dias. Falando o quê? O que que eu corto? Verruga, é isso mesmo que eu corto. No final de sete dias, é, final de conta, a verruga já era. Pessoal, passado alguns dias, fiquei sabendo que a minha irmã tava meio aborrecida comigo. Por quê? Eu me esqueci, mê, que a casa dela era de pareia com a casa dos vizinhos. Então não dava pra ela dar volta na casa. Como que ela tinha que fazer? Cortar a casa por dentro. Dizendo o que que eu corto? Verruga, é isso mesmo que eu corto. A danada não é que ela deu sete voltas no quarteirão. Sete voltas por dia, durante sete dias. Fui lá me desculpar com ela, falei, Márcia do céu, você podia fazer de outro jeito. Ela falou, não liga pra isso não, meu irmão. Acontece o seguinte, que esse negócio da verruga da Tatiana, no sétimo dia já tinha esmagrecido 20 quilos. Faz o seguinte, joga mais uma verruginha nela pra mim, por favor. Tchau, tchau, tchau.